Tá, calma E aí, será que funcionou? Mano, eu acho que funcionou, olha isso, meu braço Não funcionou, certeza Uh, que ótimo, mano Pera, então significa que Eu não posso entrar no mundo dos ratos Sem utilizar essa máscara Mano, esse portal aqui é extremamente Perigoso, eu acho que eu Deveria fechar ele, mas Eu tô pensando bem e conseguir Aquela moedinha, é muito difícil Cara, na moral, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou selar o cofre Eu tenho bedrock, não tenho? Então Eu posso simplesmente vir aqui do lado do portal E tampar ele com bedrock Acredito que dessa forma Ninguém vai entrar no portal E acabar, sei lá, se transformando Em um rato sem querer querendo Tá, beleza, portal selado Problema resolvido, mano Bom, eu acho que enquanto Salazar não vier falar comigo Especificar exatamente o que ele quer com esse portal Eu vou deixar ele dessa forma mesmo Tá, mas peraí, deixa eu testar uma última coisa Ah, Raton, você consegue me entender? Eu acho que Eu não consigo entender eles mais não Ah, mano, essa parte eu até que tinha gostado Tá, enfim, deixa eu guardar aqui A minha máscara E deixa eu coletar toda a super comida Que eu acabei fazendo nesses dias Hoje é segunda-feira, meus amigos Dia oficial de sabe o que, novo ratinho? Inclusive eu preciso de um nome pra você E aí, o que vocês acham? Qual que deve ser o nome do nosso rato arqueologista? Hoje, meus amigos, é o dia oficial de coletar as minhas economias Dia de receber o meu salário, na verdade E, mano, levando em consideração que eu tive que gastar cenzão com o Mano House Pra poder destravar os meus baús Eu preciso de dinheiro pra pagar o LG e também o deletinho Pera, fazendo os cálculos básicos aqui Eu preciso de 400 conto É, eu tô ferrado, mano Tem que contar que eu também prometi pro Delete Levar um item especial pra ele Eu ainda vou ter que ver exatamente o que eu vou dar Enfim, hashtag partiu cidade Mas eu não vou a pé, não, meus amigos Agora que tem o poço de gas... Ih, o que é isso aqui, doido? Vote LGDJ Mano, eu vi que eu tinha recebido um desses aqui no correio Pô, época de eleição, vou te contar, hein É só panfletinho pra fazer sujeira Enfim, eu dizia que agora que tem o poço de gasolina Dá pra utilizar muito mais o meu super quadribike Calma aí que a minha ponte ainda é meio estreita Aí, pera, calma lá Aí, meu garoto, vambora Ué, 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 ué Pera aí, quem é você? Esse cara dizia se chamar Mendraque E disse ter vindo de uma cidade chamada União Ele contou várias histórias E disse também que estava procurando os seus amigos Já que ele estava totalmente perdido Eu aproveitei pra mostrar pra ele utopia Ele ficou sem palavras Diz que de onde ele veio as coisas eram muito diferentes Enfim, eu espero realmente que ele consiga encontrar os seus amigos Carlin, me ajuda, Carlin, Carlin, me ajuda Tá vindo um boss aqui, velho Calma, não, acho que eu despistei ele Tá tudo certo E aí, Carlin, como é que você tá, mano? Pô, tô bem, velho Eu tava até querendo falar um negócio com você, velho Não sei se você tá pra falar agora Pera, calma O que aconteceu com você que você tava sumido? Mano, eu tava sumido? Eu nunca tive sumido nada, cara Tava, tava sumido, velho Eu conversei com o Biel Ele falou que não sabia que você tava Tá, eu tava lá na minha casa lá todo esse tempo, cara Oxi Tá, enfim E aí, o que você precisa? Pô, então, eu quero saber Tipo, ó, vem cá, vem cá aqui dentro O quê? Mano, ó, eu vou te falar um negócio aqui, velho Você não conta pra ninguém? Tá, eu acho que não Tipo, sei lá, mano Eu quero saber Você vai votar alguém aí, mano? Tem algum candidato aí? Hum, depende, mano Assim, eu estou abertos a propostas E aí? O que você pensou? Eu queria saber se você aceita um dinheirinho aí pra, sei lá Me achar ganhar aí as eleições aí Votar em mim Pera, você quer comprar o meu voto, Carlin? Não, pô, calma aí Eu quero que você me ajude, tá ligado? Eu te ajudo também Ah, entendi Você quer... Tá, pera Quanto você tá disposto a pagar? Quanto você quer ganhar essa eleição? Pô, não, eu tô disposto a pagar um ouro, velho Um ouro? Não, pô Eu voto em você, Carlin, mano É isso, eu tô votando, velho Vem eleição, deixa eu pegar aquele dinheiro aqui, hein Opo, mas ó Você não conta pra ninguém, tá? Não, ô Tá comigo, tá Tá comigo Minha boca é um túmulo, Carlin Não fala pra ninguém, não Ixi, é isso aí, mano Ó, um ourinho aí Pô, você pegou de volta aí Pera aí, pera aí Foi pra carteira de novo aqui, mano Ué, foi pra carteira? Deixa eu ver, calma aí Não, acho que tá comigo Acho que tá comigo Acho que eu peguei Acho que você pegou Acho que você pegou Peguei, peguei, peguei Tá, Carlin Então, no dia da eleição Isso aqui é meu voto, é isso? Isso, só chegar lá Aperta o botãozinho e vota em mim Ah, e também fala assim Bem de mim pros outros Sei lá, sabe? Ah, pode crer, pode crer Você viu o delete por aí? Mano, pior que eu acho que ele tá na base dele Tá na base Tá, não Tá, então Eu vou lá falar com ele Brincadão, Carlin Era isso mesmo que você precisava? É só isso mesmo Obrigado, viu? Nada, mano Precisamos aí Ó, o Pedro Quer conversar com ele? Valeu Valeu Descolei seisão, mano Eu é que não vou votar no Carlin Você é louco? O cara tá tentando ganhar Comprando voto Pô, eu vou aceitar o seisão dele E vou votar em que eu realmente Acho que merece Até porque Convenhamos aqui Que eu tô precisando de grana Eu preciso pagar o A-J do delete E o LG também Calma aí Deixa eu dar uma passada Rapidonts Aqui na minha loja de Bedrocks Ver se eu já lucrei alguma coisa Ih, fala pra vocês Que esse meu negócio Não tá com nada, mano Peraí, calma aí Tem outro torno aqui Ó, peraí Até novo, né? Sou Foi mal, mano Eu não conheço nada aqui, véi Desculpa se eu Não devia ter entrado aqui Não, não Relaxa Acho que eu encontrei Seu amigo mais cedo, véi Encontrou? É sério? Aham Pera, é o meu drac, né? É, ele mesmo Nossa, eu tô muito Cara, eu preciso muito Falar com ele A gente tá muito perdido A última vez que eu vi ele Enfim, ele não tava bem Pera, mas onde é que vocês vieram, mano? Que isso? Do nada Brotou um monte de gente aqui Utopia É que eu acho Que você não vai acreditar em mim Ah, de novo Tenta, vai Eu vim de outro universo Talvez, assim, eu tenha passado dentro de um buraco negro Mas é coisa que aconteceu lá Ah, tá Tá, ó Eu vou te falar Eu dei uma volta com ele aqui pela cidade Você não tá acreditando em mim mesmo? Na moral, eu passei dentro de um buraco negro Ninguém aqui na cidade acredita em mim Eu não disse que eu não acredito Eu só tô falando que é uma história e tanto, né? Ah, não é possível, cara Ô, ô, ô Como é que é seu nome mesmo? Tuguin? É, Tuguin É, tá, ó Tuguin, eu vi o... Eu tava com o Mendraque, na realidade E ali em frente é o banco, mano A gente foi atacado por um zumbi E a gente correu pro lado de lá Ele deve tá pra lá, mano Sério? Sim, aham Pera aí, calma, mas pera aí Vocês vieram sozinhos? Só vocês dois? Ou tem mais gente? Que ele falou que queria encontrar os amigos dele Cara, tem mais uma pessoa que... Na moral, eu não sei se ela tá bem Mas ele é o Knight Ele normalmente usa uma máscara E a última vez que eu vi ele, ele tava todo machucado Ixi, Knight? Usa máscara? Não é aquele lá, não? Porque lá usa máscara Não, não, não A máscara dele é menos feia É menos feia Ah, tá, tá bom Enfim, ó Se você precisar de alguma coisa É... Eu moro subindo a rua ali, ó Pega, desce essa rua aqui E vai toda a vida num castelo, beleza? Tá, tá É... Só me tira uma dúvida, mano O que é esse cara aqui, mano? Você conhece ele? Ah, sim É o LG Por quê? Não sei, mano Tá muito estranho Tá todo mundo falando dele Enfim Valeu, apu Calma aí É que ele tá concorrendo à prefeitura, mano Ele vai... Ele tá com as eleições aí Ele meio que tá concorrendo, entendeu? Aí provavelmente ele tá angariando o voto É meio estranho, mas... Valeu, mano Valeu, mano Qualquer coisa você sabe, viu? Tamo aí Aí não é por nada, não Mas essa galerinha nova que apareceu aí em Utopia É muito da maluca, velho Enfim Eu consegui pegar todo o meu dinheiro na cidade E eu tava olhando que eu tô com quinhentão Ou seja Eu tenho dinheiro suficiente pra poder pagar o Delete, o LG Não vai me sobrar nada Mas eu vou me livrar de todas as minhas dívidas A questão é Qual item eu vou dar pro Delete Já que eu prometi? Pô, eu prometi duzentão Mais um item maneiro Deixa eu ver Eu tenho essa cabeça de rato Que eu posso oferecer pra ele Eu tenho essa Skimitar Eu tenho essa pistola, né, véi? Ó, eu tenho o Nether Star Eu vou, sei lá Levar várias paradas aqui E oferecer todas A que ele quiser Eu dou de presente Eu tenho um livro encantado Que não tá encantado com nada Uhum Vejamos Uh, já sei, véi Eu vou oferecer pra ele um chapéu fantasma Não sei se ele vai querer Mas vai saber, né? Tá, o que mais nós temos? A disposição Pô, pensando bem Eu tenho alguns itenzinhos especiais Aqui na minha sala secreta Que não é mais tão secreta assim Mas ainda assim Eu tenho o ovo do Ender Dragon Eu tenho Ah, o arco de sorte Eu tenho poção de sorte Cara, eu vou levar umas poçãozinhas de sorte Umas de azar Vai que ele queira Ah, ah, eu tenho aqueles villagers também Calma aí, que mais? Eu tenho spawn egg de muitos mobs Eu vou levar isso aqui, mano Vou oferecer Vai que ele aceita Tá, deixa eu só ver se tem algum aqui Que eu não quero entregar pra ele Pô, ovo gerador de piglin bárbaro Esse aqui eu quero pra mim Cavalo esqueleto também quero pra mim Ah, o resto também que, sei lá Tanto faz Não tem problema não Tá, eu tenho também Uma massa dourada encantada, né? E uma cabeça de Steve Eu acho que a única coisa Que eu não vou oferecer pra ele É o arco da sorte E também o ovo do dragão Nesses dois itens Eu tenho objetivos mais especiais pra eles Ô, de casa Meu Deus, véi Eu sou um péssimo motorista Ô, de casa Tá entrando dentro de casa Que o carro aí é puro Ué, mas não é uma garagem não? Não, aqui Eu vou fazer a recepção ainda Ah, tá É porque eu achei que era uma garagem Não parece muito uma casa não, né? Só tipo um passarinho aqui, ó Eu vou ter que fazer um estacionamento Aqui nisso Tá vendo que tá cheio de asfalto Ah, eu asfaltei tudo aqui, ó É, eu vi que tá soltou tudo, mano Só que ainda não tem a conexão com a cidade lá, hein? Falar pra ter um barrancão Eu ainda vou fazer Eu ainda vou fazer a conexão lá também Ô, pera aí Você tá apoiando o LG? Mano, na verdade Não sei Só apareceu esse cartaz aqui em casa Mas eu ainda não sei pra que eu vou botar Mas se você Eu cobrava ele, velho Tá alugando o seu aparelho pra botar um outdoor desse tamanho, mano? Ô, é, mó grandão outdoor, velho Geralmente é pago essas coisas Ô, pera aí Ô, Drede Da última vez que eu vim aqui Isso aqui tava diferente, mano Tinha uma explosão gigantesca aqui Então, ó Pô, eu fui pra lua, cara Aí quando eu voltei A galera Pera, pera, pera Pra lua Aquela? Não, calma Aquela que fica no céu mesmo? Exatamente, mano Eu tô fazendo uma submissão lá na lua, tá ligado? Ué, mas assim E como é que é lá? Vixe, mano O cara Se eu te contar, você não vai acreditar Sabe o que que tem na lua? Já sei Aí você vai falar que tem alienígena Não, tem queijo, ó Ó, pô, tem queijo na lua Tem queijo na lua Que da hora, mano Pera aí, mas é queijo tipo esse aqui que eu tenho? Na verdade, não Inclusive, rapaz Tem como você me dar um queijinho desse aí? É, então Só pra me fazer um experimento? Não, eu tenho Mas não aqui comigo Se tu quiser, eu te trago depois, velho Eu vim aqui por outra coisa, na realidade Tu veio pagar o aluguel Aluguel? Eu não aluguei nada, não Você veio pagar o que você me deve É que eu pensei na sua barriga Sim, 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 velho Eu vim pagar o teu dinheiro emprestado Tá aqui, ó Ai, que caramba Cadê ele? É quentão, né? Já joguei aí, doido Não, que quentão? É duzentão Eu falo, é duzentos, doido Ué, agora você não dá 500 Não Não, duzentos Você é maluco? Você eu falei duzentos mais um item maneiro, lembra? Duzentos se você tivesse pagado a semana passada Mas como você demorou o juros sobre juros Você concordou que era um item maneiro, mas duzentos Não vem com essa, não Tá, 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 tá E o item maneiro? Deixa eu ver Ó, você tem um baú aí? Coloca um baú pra nós Pra me te mostrar o que eu trouxe Eu trouxe uma mercadoria boa, velho Essa aqui é diferenciada, hein Tá, deixa eu ver aqui, ó Tá, boa Olha só, a primeira coisa que eu tenho a oferecer Ovos Ovos geradores de monstros Lá vem as bugigangas já, velho Você me conhece, mano O que você acha? Algum te interessa daí? Cara, você só trouxe os ovos? Não, não Eu trouxe mais coisa Eu trouxe mais coisa Eu quero ver tudo Você quer ver tudo? Ó, depois dos ovos Eu tenho essa espécie de item bem raro Olha esse livro Enchete no e-book? Que? É, tá encantado com nada É um livro encantado sem nada, velho Sem nada É raro, vai dizer que não Eu nem sabia que isso era possível Eu também não, mas eu consegui Ah, eu trouxe outra coisa aqui, ó, Delete Eu trouxe dois mobs bem raros Olha esse villager Hero villager Conversa com ele Caraca, olha que doido É um villager que vende coisas de heróis? É, então Eu não sei como é que funciona, mano Bem que os itens aí parecem que não estão encantados com nada Bem estranho, né? Nossa, mas olha só essa poção Fire resistance, speed, haste, strange Caraca, esse aqui é muito roubado, velho É bom, né? É verdade, né, mano? Como você consegue esse villager? É... Então, se eu te contar, eu vou ter que te matar, Delete Ó, eu trouxe outro aqui também, ó Dá uma olhada Três de... Nossa, caraca Ué, mas também não tá encantado com nada? É, não, não entendi Acho que deu um... Sei lá, ele tá meio bugado, velho Tá, eu quero os dois villager Já decidiu? Nem preciso te mostrar o resto, então Deixa eu ver então os restos Tá, ó, tem os villagers Ó, eu trouxe também um itenzinho mais normal aqui Mas talvez eu possa precisar O Nether Star É, esse é o do Nether, mano Ó, um item muito raro Que é esse aqui Ok, massa dourada É, eu trouxe poções pra negociar, de repente, se tu quiser Mas você quer poção de azar, pô Não, mas tem de sorte também, tem de sorte também Você pode escolher, ou sorte ou azar, entendeu? Entendi, achei, achei Consegui aqui É, eu trouxe um chapéu de pirata fantasma Esse aqui eu quero que tu vista Veste aí Nossa Mano, cadê meu cabelo, velho? Ficou da hora, mano Combinou com você, pô Você tá com essa calça aí Parece que você vira, sei lá, um gaúcho, mano Com chapéu e bombacha É que, na verdade, ó Essa aqui é a calça de astronauta Ah, caraca, que da hora essa roupa, velho Massa, né? Massa, mano, na moral Tá, ó, o Nether, eu ainda trouxe mais algumas coisas raras, ó Eu trouxe essa cabeça aqui Que eu não sei como é Será que ela serve direito? Eita, pega É uma cabeça de um rato, a pula É, mano, é um rato robô, velho Não sei como é que ele funciona muito bem, não, velho Mas eu encontrei Tá, pega, mano E coloca ela aí Dá pra vestir ela também, mano Se liga Dropa aí, bota aí Meu Deus, ela fica voando na minha cabeça Dá pra ver sua boca por baixo Caraca, fica muito engraçado É, eu fico parecendo aquele DJ, o Dead Mall 5 É verdade Ficou muito bom, velho Ficou legalzinho até Ó, Delete, eu ainda trouxe mais isso aqui Isso aqui sim é raro, mano Inclusive, não coloca no chão, mano Que isso? Ué Olha, é a cabeça do Steve É, é a cabeça do Steve, velho O Nether Head não tem nome Não tem, mano Então, esses itens aí eu consegui de uma maneira especial Por isso que eles são assim, meio estranhos, tá ligado? Ó, pô, você tem um livro que não foi encantado Ou a cabeça saiu em nick de ninguém Isso aí é só com comando, né? Não, não, não Tem outra coisa que me permitiu ter isso Mas eu não vou te contar, não É o meu segredo Enfim, Delete, escolha O que você quer aí, vai Dizem então mais o quê? Ó, pô, ó Eu preciso falar um negócio com você É a primeira vez que eu jogo com um mod Que eu não tenho uma armadura decente Não tenho uma ferramenta decente Eu acho que o que me chamou a maior atenção aqui Foi o villager Os dois villager Os villager? É Tá Porque eu posso fazer uma ferramenta boa E uma armadura boa Eu não tenho armadura, pô Tá, então fazemos o seguinte Você me devolve a cabeça do rato aí E o meu chapéu pirata E pode pegar os villager Posso pegar os dois villager? Pode, pode Eu não tenho utilidade pra eles não, mano Ah, eu já tenho já, velho Tá aqui, tu tá aqui Você não me roubou nada não, né, Delete? Não, não roubei nada não Pode averiguar tudo certinho aí Não, não, não Vou confiar em você Assim como você me confiou Pra me emprestar o dinheiro Delete, então estamos kits Estamos kits, tá, pô? Ó, qualquer negócio aí que você precisar Pode contar comigo, beleza? Porra, demorou, hein? Valeu, mano Menos que o meu dinheiro Porque eu vou gastar ele tudo já E não vai ter mais não, viu? Ô, compra o Bad Rock lá, velho Você precisa de Bad Rock aí Pra fazer o foguete, pô Ah, beleza, vou comprar Meu, essa cidade é muito grande Apo? Ué E aí, cara? Quanto tempo? Pera aí, eu te conheço? É, ah, não, pera Não, foi engano, foi engano Oi? Pera, não, calma Como engano? Como você sabia meu nome? É, cara Eu não consigo te explicar isso Sinceramente, não dá Tá bom Sei lá, se eu tentar te contar Você vai acreditar? Olha, eu vou te falar Que aconteceu tanta coisa maluca Hoje você já é o terceiro Pera aí, você é amigo do Tuguinho Do Mendraque? Pera, você viu eles? Sim Inclusive, eu vim aqui na cidade O Tuguinho tava aqui Antes, mais cedo E o Mendraque tava pra lá, doido Ai, que alívio Então tá Ok, pelo menos eles estão bem É que a gente chegou É que, por Coisas, é Não muito normais Mas deixa eu te fazer uma pergunta Ah, passa É, você sabe O que você sabe sobre o multiverso? Você acredita em multiverso? Ah, eu acabei de vir da base do Delete Ele me falando que foi pra Lua E agora vem o cara do multiverso Ah, cara Qual foi, velho? Eu não sou maluco, velho Cara É só uma pergunta Tipo, teoria boba Sabe aquela troca de conversa Entre amigos? Não, você vem Como é? É Night, né? Você vem aqui do nada Doidão Perguntando sobre o multiverso Sabe o meu nome E você tá meio esquisito, hein, doido? É, por isso mesmo que eu te perguntei Você acredita em multiverso? É, não sei Não sei dizer Não sei dizer Não sei Nunca me perguntei Ah, esqueci isso Então a pergunta é a seguinte Você mora aqui? Essa aqui é a sua cidade mesmo? É, pô Utopia, mano Utopia Eu moro pra lá, doido Eu moro pra lá Tá O que é isso? Ah, esses cachorros aqui na cidade, mano Meu Deus O que é isso? Não sei Aparecem uns cachorros doidos Às vezes na cidade, mano Não tô entendendo, velho Acho que tá me seguindo Mas isso aí Isso aqui não é nada normal É Tá, essa parada aqui de dinheiro Economia E tudo que vocês fazem aqui É verdadeira, né? É como verdadeira? Óbvio que é verdadeira, pô Inclusive Você tá afim de comprar uns itens? Aí, tem uns itens maneiros Olha só Olha o jadinho aqui Eu não sei o que nem O que é isso, cara Tem uma cabeça de rato É uma cabeça de rato, mano Olha só Cara, não, pera Você é estranho Eu vou sair daqui, mano Eu vou sair daqui Tchau Valeu, maluco Na boa Eu diria que hoje Foi um dia ímpar em utopia Me arriscaria até dizer Que a cidade foi invadida Mas o pessoal parece ser gente boa Enfim Felizmente Eu consegui quitar as minhas dívidas E na moral Isso é excelente Porque agora Eu não devo mais nada Pro deletinho E de quebra Me sobrou trezentão Pra mim poder pagar o LG Perfeito, mano Bom demais